O Senhor é eu, a bênção que Deus preparou, a bênção está preparada, guardada e segura em todo o Senhor. O Senhor é eu, a bênção que Deus preparou, a bênção que Deus preparou, a bênção está preparada, guardada e segura em todo o Senhor. O Senhor é eu, a bênção que Deus preparou, a bênção que Deus preparou, a bênção está preparada, guardada e segura em todo o Senhor. O Senhor é eu, a bênção que Deus preparou, a bênção está preparada, guardada e segura em todo o Senhor. O Senhor é eu, a bênção que Deus preparou, a bênção está preparada, guardada e segura em todo o Senhor. O Senhor é eu, a bênção que Deus preparou, a bênção está preparada, guardada e segura em todo o Senhor. O Senhor é eu, a bênção que Deus preparou, a bênção está preparada, guardada e segura em todo o Senhor. O Senhor é eu, a bênção está preparada, guardada e segura em todo o Senhor. O Senhor é eu, a bênção está preparada, guardada e segura em todo o Senhor. O Senhor é eu, a bênção está preparada, guardada e segura em todo o Senhor.